Abertura 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 Obrigado. 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 Chamada não atendida. É? Não, nem chamada não atendida. Muito lindo, hein? Oh! Muito lindo. Já é? Certo, né? Tá evocado, né? Pô, mas não foi porque eu queria ver o show inteiro. Eu disse que ia fazer embaixo. Queria ser. Achamos que o balão era grave, hein? Gostei das bolas. Dinamite. A hora do feio. Tava amarrada de quantos ali? Tinha um monte. Sete, né? O pessoal da Fala tá falando que era oito. Não sabia exatamente. Não, não sei. As bol... 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 O que é isso? Não, de quem que é isso daqui? O vermelho, calma. O aula continua lá, vem lá. Nossa, e até essa aqui me embala. Eu nem sabia se tinha craga na bateria. Eu nem sabia se tinha craga na bateria. Eu nem sabia se tinha craga na bateria. O que é isso? 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 O que é isso?